Olá pessoal, sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui na minha cama, mas eu tô com muito fio, eu acabei de acordar, são 7 e 5 da manhã eu acho. Eu acordei 7 e hoje é dia de uma prova muito importante na minha escola. É a prova mais importante do ano inteiro que tem, e ela tem na Flórida inteira. Então todo mundo que mora aqui na Flórida sabe que teste é esse, não é tipo um teste só da minha escola. O nome dele é FSA e hoje vai ser de escrever, então a gente vai ter que ler um textão e escrever um essay, que é tipo 3 parágrafos principais e daí tem 2 que são menores pra ser tipo a introdução e a conclusão. Eu vou mostrar pra vocês o meu dia, porque hoje é o primeiro período, a primeira classe de hoje. A gente não vai pra nossa aula normal, a gente vai pra uma sala lá que a gente tipo, às vezes nem tem a sala. Mas a gente vai lá pra fazer o teste, uma sala diferente, porque é muito importante essa prova aqui. Então, gente, então eu vou ficar aqui um pouquinho mais deitada, porque eu coloquei despertador muito cedo. E agora que eu fui perceber isso, porque eu vou sair de casa tipo 8,50, assim, e agora eu fui perceber, é boa. Gente, então eu vou agora ir lá no meu closet, eu vou escolher uma roupa, aí eu vou ir tomar banho, nem vou arrumar minha cama ainda. Ah, bagunça! Porque eu vou tomar banho e tudo, aí eu vou ver quanto tempo que falta ainda pra tipo, eu sair de casa, que daí eu vou arrumar minha cama. Porque eu acho mais fácil, porque daí eu banho, de manhã eu fico com muito frio, aí se eu tomar na última hora, eu tenho que tomar rápido, e eu fico tipo morrendo de frio, assim, na hora de sair. Tá, então agora eu tenho que escolher uma roupa. Gente, olha minha unha, eu fiz ela ontem, eu quero mostrar pra vocês, ó, ela é roxa, né, assim, bem escura, quando a minha unha tá gelada, ou quando eu tô com frio. E daí quando esquenta, deixa eu esquentar aqui uma, quando, olha, eu tô esquentando, quando esquenta ela fica uma outra cor, ó. Nossa, não deu certo. Eu vou tentar esquentar ela pra vocês, depois. Tô indo pro banho agora. Gente, tomei banho, não lavei o cabelo, agora já são 8h20, porque eu tava arrumando umas coisas que amanhã eu vou viajar. Agora eu vou passar perfume, e eu já vou descer lá embaixo, preparar minhas coisas pra levar pra escola. Eu vou passar o Thank You Next, que ele é aquele do coração, só que eu tirei a capa pra passar mais fácil agora. Olha só minha unha, gente, ela já tá começando a ficar rosa, porque minha mão tá ficando mais quente. E essa aqui, olha, é a minha unha com a minha mão gelada, entendeu? Então, ela vai ficar, tipo, bem rosinha, mais rosa que isso, quando é temperatura normal, tipo, quente normal, sabe? E essa aqui é quando a minha mão tá gelada. Mas eu vou descer lá embaixo. Gente, eu tô bebendo uma garrafa de água agora inteira, antes de ir pra escola. E daí eu levo 3 garrafas de água pra escola. Essa eu fico levando na mão. Essa aqui. E essa aqui pra eu beber 4 litros de água até eu sair da escola, que minha aula é das 9 e meia às 4. E agora são 8 e 25, e eu já vou sair daqui 15 minutos pra chegar mais cedo lá. Gente, agora a gente já vai ir. E eu tô saindo mais cedo, porque falaram que vai ter trânsito na escola. Porque todo mundo tá indo hoje. Hoje não tem ninguém que falte. Galera, tô aqui indo no carro. E tá tendo teorias aí no TikTok e tudo. Porque eles não revelam, né, tipo, qual que é o tema, pra gente não começar a estudar muito cedo. Mas tá tendo teoria que pro sétimo ano, que é o meu, vai ser procrastinar o tema. Gente, aqui é diferente. Então, no Brasil eu estaria no nono ano, tá? Eu tô no sétimo aqui e não reprovei, é que eu tô aqui normal mesmo. E em julho eu vou pro oitavo já, porque aqui é diferente. Cheguei, gente. Acabei de ter ido do carro, tô de montão. E nem tá frio, tipo, tá? Não, mas aqui não é obrigatório usar máscara. Eu uso e eu não quero pegar cor, então... Agora eu tenho que procurar minhas amigas, tudo. Eu não acho que elas já foram pra sala, tá muito cedo. Gente, eu achei o ninho, tá todo mundo aqui no banheiro do corredor. Meu Deus! Oi, Nuna! Oi, Nuna! Oi, Nuna! Oi, Nuna! Oi, Nuna! Não, é porque tem que tá quente, tem que tá quente. Agora tá gelada. Ah, desculpa. Gente, a gente tava tentando gravar um TikTok, daí expulsaram a gente do corredor. Só esses? Gente, aquela mulher expulsou a gente, o que 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 é isso? Nossa! Não, é velho que expulsaram a gente. É velho que expulsaram a gente. Gente, a mulher tá ajudando lá. Gente, tô indo pra minha sala, tchau! Tá todo mundo indo pro outro lado. Sério, minhas amigas tudo vai ficar na mesma sala e eu vou ficar numa sala separada. Típico, típico. A escola que escolhe. E elas escolheram tipo todo mundo junto por sorte. E eu separada, mas tudo bem. Gente, meu cabelo hoje não tá muito bom, mas é até frio. Eu acho que já entraram na minha sala, porque já são 9h20. Faltam 10 minutos. Olha o ônibus. Acabou de chegar. E tá chegando o outro agora. Olha. Meu Deus do céu. Socorro. Eu tô com muito medo. De provar o ônibus. Tô na sala e acabou. Então, a gente já entrou aqui. Ficou duas horas, tô vendo? Agora eu tô aqui. A gente tá assistindo o Toy Story, porque... Tá tendo muito trovão lá fora. Vai ficar assim até as 3h da tarde. Agora são 11h30. Era pra eu já estar em outra sala. Já era pra eu estar em ciências. Mas como tá tendo muito trovão lá fora, a gente não pode nem sair pra ir no banheiro. Eu tô assistindo o Big Brother. Encontro todo mundo do Toy Story. E eu peito duas rovas em torre de água. Que você faz um cara agora. E eu quero ir no banheiro. E eu não posso. Tá lindo. Eu acabei de fazer. Gente, eu fiquei orgulhosa. Porque o meu texto, né? Ficou muito lindo. Foi muito lindo. Ficou cru. Então, fiz cinco paragrafos. Ficou lindo. Nossa. Eu amei. Eu acabei de ver a minha nota. Só que você vai sair, tipo, daqui muito tempo. Daqui a uns dois meses. Gente, deixaram a gente sair. A gente tá todo mundo saindo. Tá chovendo ainda, gente. Eu tô indo pra Ciências. Tá chovendo. Nossa, tá chovendo. Nossa, tá chovendo. E tá muito frio. Olha, gente, tá chovendo. Eu tô indo pro meu... Pra Minha Ciências. Eu não sabia que eles iam deixar a gente sair. Porque tá tendo troco. Mas, tudo bem. Eu cortei o meu cabelo. Porque não, porque ele estava seca no meu... Oi, Carol, da Faga. Oi. Gente, tá surreado. Eu acho que a gente vai toda turny turny agora. Porque vai começar a chover. Tá 100% de chance no aplicativo. Não. Olha que descer. Não. Oh, ele tá turny. Ah, tá. Então, tudo bem. Bye. Bye. Para de gravar. Tudo bem, né? Oi, gente. O que é? Já vou lá? É. Já tocou, tá? Júria. Mas é, o que que é o vídeo? Não, não tocou. Já tocou? Então, vamos. O que que é o vídeo? Tchau. Oi. 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 Sai pro meu vídeo, oi. Oi. Mas, era pra gente estar indo pro lanche agora. Agora são 1h05. A gente era pra ter ido pro lanche. 1h05. É verdade. E daí a gente agora não vai pro lanche. A gente agora vai ficar na sala e vai mudar todo o schedule. Galera, estamos aqui na sala agora. O Bruninho, o que você achou do teste? Ah, achei bom. Eu tô feliz. Eu achei muito bem. Tiktok foi bem. Tiktok foi bem. Tiktok foi bem. Gente, o Tiktok falou o tema do teste e era, tava certo. E eu acho que uma coisa boa daqui... Uma coisa boa daqui é que eles, tipo... Ela foi embora. Ela, tipo, ensina totalmente como você fazer a redação. Explica cada detalhe. A gente vai ficar, tipo, 20 minutos em cada sala. Então a gente não tem nada pra fazer. O professor fica pedindo pra gente só ler coisa, tipo... E aí, eu tô usando a luz do computador, que ele apagou a luz. Porque ele tem LED na face dele. Então tá bom. Não vou julgar. Estamos no lanche, mas a gente ninguém come no lanche. Só a Gabi que come no lanche mesmo. Estamos agora com a Maria. A Maria come no lanche. É porque a gente a tudo foi embora mais cedo. A gente vai comer também, mas eu não sinto fome na hora do lanche. Minha amiga é muito soltura, não passei essa ela. Mas ela teve dois lanches hoje. Porque aconteceu que não passei essa. Ela teve dois lanches hoje que fez ter um bug lá no schedule dela. Que tipo, a gente não... Gente... Gente, todo mundo tá indo embora mais cedo. A Bruna quer aparecer. Eu tô indo embora. Você não tá. A Gabi tá fugindo pela mãe dela e Giovanna vai. Vai todo mundo vai. A Ana vai também. Bora, bora, bora. Estamos indo pra educação física. Ai, tá apertado. A gente tá indo pra educação física? Eu não vou recolhar, irmã. Tchau, Bruna. Tô com você, porque eu tenho que ir lá. Mas é porque hoje não é... Gente, a gente vai pra sala. É sala hoje. É Ué, sempre foi. Não tem problema. É pra educação física. Hoje é física. Hoje é sala. Mas hoje tá chovendo. Não, mas a gente vai ficar no... Vai ficar no locker room, eu vou curtir. É. Ai, gente, que triste. Triste mesmo. E aí, Marinho, o que você achou da prova? Foi bem. Aham. Gente, meus sapatos... Oi, gente. Oi, Gabi. Se eu cair agora, vai ser muito engraçado. Eu vou filmar, hein. Eu vou filmar? É. Ah, mas depois eu vou mostrar você caindo. Oi, gente. O dia já tava certa, a gente não vai pro locker, a gente vai pra sala. Sim. E daí agora, todo mundo se duvidou de mim. Eu duvidei. Duvidei sim. E a gente vai chegar atrasada agora. Gente, eu juro pra vocês, esse sapato aqui, ele tá desamarrado. Ele já faz uns 50 minutos e ele tá todo, tipo, sujo o cardápio, porque eu tô pisando nele sem querer. E eu tenho que amarrar, só que a gente tem que chegar na sala primeiro. Senão, eu vou chegar atrasada. E não. Gente, não tocou sinal ainda, sério. Eu acho que ele tá tendo uns 10 minutos antes de sinal. Vai tocar agora, quer ver? Só o que você falou. Só o que eu falei. Aham. Entra, entra, entra. Bem-vindo ao inferno. Gente, saí da minha sala. Eu não posso formar lá dentro, porque a minha professora... Nossa, se eu formar lá dentro da sala, a gente vê a minha professora surta, porque ela é essa professora que era bem brava. Mas agora, eu tô indo embora. Porque, gente, eu viajo amanhã e eu não fiz a minha mala. Eu não sei que roupa que eu vou levar. E eu nem, tipo, me planejei ainda, tipo... Não sei. Então, eu tô indo pra casa. A gente vai ficar, tipo, 10... 15 minutos em cada sala hoje, porque aconteceu os trovões e daí atrasou muito. Todo mundo. Tipo, a gente teve que ficar preso numa sala, porque o caso dos trovões... Então, tá bom. Mas isso é isso. Tô indo embora. Ai. Tô aqui agora com a minha mãe e... Gente, vim buscar ela mais cedo, por causa do... Que vai rolar um storm. Já tá meio que rolando, assim. Sim. Que já rolou lá de manhã, vai rolar mais um. Então, avisando. Que, gente, storm, pra quem sabe, é temporal. Tipo, um temporalzão. É um temporalzão. E se acontece isso, bem na hora das crianças saírem da escola, eles seguram até acabar o storm. Então, pode ser de noite. Teve vezes que eu saí da escola, gente, 5 da tarde. E o normal eu sei 4. Eles, tipo, seguram as quezas lá. E aí, como foi a prova? Nossa, tava... Eu achei fácil e acho que eu fui muito bem. Yes! Toca aqui. E foi sobre procrastinar. Foi? Foi. Ela tava de manhã falando pra mim, mãe, tá saindo aqui no Snapchat aqui, que tá vazando, que vai ser sobre procrastinar. E o que que você falou? Um pouquinho, conta aí um pouquinho. Eu falei, o primeiro paragrafo eu falei sobre o porquê que é ruim procrastinar. Aí o segundo eu falei sobre aplicativos que ajudam você a parar de procrastinar. E o terceiro eu falei sobre dicas para parar. De procrastinar. Dá uma dica aí. Gente, você tem que fazer todo o seu trabalho e depois você procrastina. Daí você pode fazer tudo o que você quiser, mas é melhor fazer o seu trabalho. Pra quem tá chegando aí agora e não sabe lidar com o próximo... Pro... 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 Procrastinar. É quando você tem uma tarefinha pra fazer e você vai deixando ela pra depois. E vai deixando ela pra depois. E vai deixando ela pra depois. E chega na última hora, você não consegue fazer porque já tá tarde demais e atrapalha a sua vida. Eu tô com muita preguiça de... Ai, eu odeio procrastinar. Eu já vou ficar. Eu odeio, gente. Eu odeio, gente. Eu tô toda linda. E ó, depois vamos chegar em casa e vamos jogar um baralhinho. Ai, gente, eu quero jogar buraco. E meu cabelo tá todo... Tô em casa, gente. Eu tô aqui no chão do meu quarto. Olha a minha cama. Eu esqueci de mostrar pra vocês de manhã arrumando a cama, gente. Mas tá aqui a minha cama pra vocês. Olha. E agora eu vou arrumar a minha mala. Olha isso. Eu tô com a roupa da mala. Que eu vou colocar dentro da mala. Isso aqui é só uma. Uma troca. Eu acho duas trocas. E... Eu não vou finalizar o vídeo ainda. Eu vou fazer esse vídeo tipo um vlog do meu dia. Mas eu vou agora lá gravar. Que eu acho que vai sair depois desse vídeo. Eu arrumando a mala pra ir pro chão do Olivia Rodrigo. Ou antes. Não sei. Mas tamo é lá. Olha. Minha sacola de roupa. Que eu fui comprar roupa ontem pra ir. Aqui, roupa. Ali, roupa. Tem que pegar minha necessária também. Então, é isso, gente. Tamo jogando buraco. Olha só, gente. Tá aqui na minha mão. Meu joguinho ruim demais. Minha mãe. Marcelo. E nós. Acabamos de jantar. E a gente tá jogando mais buraco. Porque a gente é viciado em buraco. Já são oito e meia da noite. E eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Olha aqui. Olha aqui. Tchau. Meu amor, tô aqui só olhando. E o Leandro lava na louça. E o Leandro lava na louça. É isso aí, meu. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. E o Leandro lava na louça. Legenda Adriana Zanotto